Olá, eu sou Pamela Souza, repórter do IT Fórum, e esse é mais um episódio do IT Fórum Líderes. Eu estou aqui com Maria Cristina, que é diretora técnica da Unidade de Negócios de Tecnologias Digitais do Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo, e ela também é conselheira da Fundação de Apoio ao Instituto, e além disso, ela é gestora da plataforma Yasmin. Seja bem-vinda, Maria Cristina. Obrigada, boa tarde Pamela, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, inicialmente eu queria perguntar para ti um panorama geral do Instituto, assim, e também um pouco sobre a plataforma Yasmin, você fica à vontade aí. Obrigada. Então, o Instituto é um Instituto de Pesquisas Tecnológicas, fez 125 anos, mês passado. É um Instituto multidisciplinar, né, nós atendemos as várias áreas da engenharia, energia, bionanotecnologia, novos materiais, tecnologias digitais. Temos o curso de mestrado profissionalizante, trabalhamos com cursos em companies. Então, é um Instituto que trabalha com muitas tecnologias, muita inovação, muito desenvolvimento, muito conhecido no Brasil. E sobre a plataforma Yasmin, que vocês estão desenvolvendo, ela atua em quais áreas, assim? Ah, sim. A plataforma Yasmin não é uma plataforma digital, é uma plataforma de rede. Nós trabalhamos com a indústria 4.0, com a inteligência artificial para a indústria 4.0. Então, essa plataforma, ela é constituída de 90 pesquisadores da academia, 12 instituições nacionais, ICTs, né? USP, Unicamp, Unesp, Universidade Técnica Federal do Paraná, FACENS, ITA. Então, somos 12 instituições nacionais, 9 instituições internacionais, Sherbrooke, ITRI, RVTRA, Franhofer. Nós temos 7 instituições nacionais, ou 12 nacionais, 9 internacionais, olha eu trocando aqui os números, 9 internacionais e 6 multinacionais parceiras inicialmente. É um centro, né, de inteligência artificial, que ele é financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, mais a FAPESP, que é apoio ao fomento de São Paulo. Então, essa plataforma, nós trabalhamos com os projetos da indústria, com as demandas da indústria brasileira, para chegar no padrão 4.0. E como que é trabalhar nesse cross aí, de indústria e academia? Existem alguns desafios? Muitos. São muitos os desafios. Nós temos os desafios tecnológicos, né, porque a IA, ela está chegando aos poucos na indústria, né? Nós temos vários dados, vários sensores, muitas informações, que muitas vezes a indústria não sabe como lidar, como fazer com eles. Então, a inteligência artificial busca entender esses dados para a gente melhorar a produtividade, a competitividade. Por outro lado, tem a academia, que tem as suas pesquisas, os seus projetos também de pesquisa. Então, o desafio de juntar os dois, um corre contra o tempo, a indústria quer rapidez, agilidade, a academia tem os seus projetos de pesquisa, e aí pode dar certo, pode não dar, vamos por esse lado, vamos pelo outro. Então, tem essa... Mas a gente consegue equalizar aí essa disputa, vamos dizer assim, né, saudável entre a indústria e a academia. Eu imagino, pensando assim, em desenvolvimento de pesquisa, a indústria está sempre focada nos seus interesses corporativos, né? Sim, sim. E em detrimento a isso, tem a academia, que está ali desenvolvendo e tudo mais, pensando em inovações, talvez algo que não se acaba, né, com tanta facilidade. Como que é isso para vocês, assim, tipo, lidar com esses interesses corporativos? É um desafio, porque a indústria, ela, quando a gente montou a plataforma Yasmin, a demanda é assim, Não, nós queremos projetos, porque não dá para esperar três anos, um mestrado, quatro, cinco anos, um doutorado, nós queremos resultados. Então, a proposta que eles nos colocaram é assim, não, vamos trabalhar com indicadores, com entregáveis, com produtos. E aí a academia falou, putz, mas como que a gente vai fazer uma pesquisa? A gente tem que fazer levantamento, temos que analisar, temos que fazer teste, planta de demonstração, prova de conceito. Como que a gente vai fazer tudo isso para entregar? E aí nós conseguimos, a plataforma Yasmin conseguiu equalizar isso de uma maneira bom para os dois lados. A gente faz umas consultorias dentro da empresa, né, vamos dizer assim, ouvindo os problemas. Mas, às vezes, não precisa nem ser uma pesquisa de base, nem ser uma pesquisa aplicada. Às vezes, um caminho que o pesquisador, que já viu, já estudou, já trabalhou com outras coisas, um caminho, ele já consegue direcionar esse problema de um jeito mais rápido. E aí a indústria fica confortável. Um outro desafio, Pamela, que eu esqueci de falar, são os dados. Porque a inteligência artificial, a gente trabalha bastante com os dados. E a indústria tem um receio muito grande de entregar os dados. Atualmente, na plataforma Yasmin, é o maior desafio, né? É esse compartilhamento dos dados, tendo em vista que é um projeto público, que outras empresas possam utilizar desse resultado, né? Mas, a gente tem a anonimização, né? Tem, a gente trabalha de um jeito pra... Mas as pessoas conhecem, quem tá no ramo conhece da onde vem, né? Sim. E quando a gente fala de compartilhamento de dados, eu acho que é inevitável não falar do debate regulatório que tá em voga. Isso. E todo mundo fala o tempo inteiro. E qual que é a posição? Que é L23, 33 e 23. Sim, aí eu já tenho de cor. É, então tá no Senado, né? Já tem várias emendas, né? E tá no Senado. E qual que é a posição da academia diante disso? Ou talvez da Maria Cristina diante disso? É melhor. Melhor, né? É melhor. É uma legislação que nós não copiamos, mas nos balizamos da comunidade europeia. E ela trabalha com alguns riscos, né? Trabalha com risco alto, risco baixo, risco médio. Ela é bem conservadora, vamos dizer assim, né? Então tem os riscos. A indústria tem o receio de que ela vá inibir a inovação, né? Segurar a inovação pelas regras e também pela responsabilidade social, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho que arcar com todos os danos. Então tem essa preocupação da indústria. E a academia, ela tem uma preocupação. A gente trabalha muito a questão de dados livres, dados abertos, códigos abertos. A gente vai deixar esse código aberto e depois a responsabilidade é de quem. Então dos dois lados tem esse receio com... Mas tem que regular. Não dá pra deixar a inteligência artificial sem uma regulação. Tem os seus desafios, sim. O como é que deve ser discutido. É. Tá sendo discutido. Tá amplamente discutido. O problema é da gente segurar muito, amarrar muito. Acho que a gente precisa todos nós ficarmos atentos a essa lei, né? E esse debate é extremamente importante, né? Nesse momento. Extremamente importante. Extremamente importante. A gente já teve toda essa preocupação com a lei de proteção de dados. E agora nós estamos tendo com a IA e tem coisas que estão se sobrepondo, né? O mesmo algoritmo de identificação de pessoas é o mesmo algoritmo, inicialmente, a base dele é a mesma para a identificação de peças do setor produtivo, né? Identificação de falhas. Então, é muito delicada essa questão, mas é importante essa discussão, essa ampla discussão que está tendo no Brasil. Pensando agora em IA na educação, é um ponto que também é muito levantado, né? Se deve ser usado, se não deve ser usado. E vocês que estão na academia ali desenvolvendo a tecnologia, mas também existe o outro lado de aprendizado, né? Vocês já se utilizam da tecnologia para aprender? Eu acho que todo mundo hoje usa o chat GPT, a IA generativa, para aprender, para melhorar um texto, para... Então, é o início. Eu acho que dá para começar, mas não dá para usar a IA generativa, né? Eu estou falando do chat GPT ou das outras, né? Da Google. Não dá para a gente utilizar como a verdade absoluta, né? Eu já utilizei fazendo pesquisas em que vinha um texto lindo, porque ele é ótimo de texto, um texto lindo, mas a indicação, a bibliografia, não era adequada, não estava adequada. Então, assim, não dá para tirar as crianças desse mundo, né? Eu acho, isso é na minha opinião, você apresentar, mas não dá para a gente utilizar só disso, né? Não dá, não dá para usar na educação, só isso. Pode ser um apoio, um apoio para os professores, um apoio para os alunos, mas não pode ser só isso, né? Como uma vez eu vi uma pessoa dizendo, ela falou assim, as pessoas têm opiniões diferentes, têm vontades diferentes. Então, a IA está ali, mas você precisa, com um bom senso humano, avaliar, né? Se pode ser usada para isso ou para aquilo. Até porque ela tem certos vieses, né? Tem, 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 muitos. Mesmo a IA generativa, quando você... Uma vez eu coloquei um texto meu, falando com obrigada, não sei o que, de repente eu vejo um obrigador. Mas eu coloquei o texto obrigada, né? Deveria entender que era uma mulher? Não, então tem os seus vieses, sim. E a gente que está nesse processo de desenvolvimento, sempre tem essa corrida pela liderança, né? E eu acho que é importante a gente pontuar essa questão aí, de quem que está na liderança. Academia, indústria, a indústria que tem aí os seus recursos quase que ilimitados, consegue reter talentos, acho que com muito mais facilidade do que academia nesse sentido, né? Como que você observa essa questão? É bem delicado, porque assim, nós temos sete grandes empresas que detêm todos os data centers e todas essas plataformas, né? De inteligência artificial. Nenhuma brasileira, né? A liderança já está posta, né? Agora, a academia apoia a indústria na inovação, no desenvolvimento, na pesquisa. A academia é o propulsor, é a mola, né? Que vai ajudar. E a indústria tem o recurso, né? O recurso financeiro para levar isso para frente. Então, esse protagonismo está nas mãos das multinacionais. Nós temos cinco da América do Norte e duas chinesas, né? Então, está na mão deles. Agora, aqui no Brasil, nós estamos começando a trabalhar com a inteligência artificial e já está trazendo grandes frutos. No IPT, nós estamos trabalhando com projetos junto com o Hospital das Clínicas e o Inova HC para avaliação de imagens para neurotomografia. Não vou saber direito o nome. Mas é para ajudar com essas imagens, usando visão computacional, para ajudar na questão, na agilidade da avaliação do diagnóstico. São coisas pequenas em que a gente vai contribuindo com todo esse ecossistema, né? De desenvolvimento, de inovação, de pesquisa. Então, o ideal seria essa cooperação entre indústria e academia, né? Para vocês. Exatamente, exatamente. A academia com a pesquisa de base, os institutos com as pesquisas aplicadas e a indústria utilizando de todos esses recursos. Também fazendo seus testes, essa junção, que é o que a plataforma Yasmin traz, né? Essa junção da academia, os institutos de pesquisa, a indústria, a cooperação internacional, que é o nosso consultor internacional, né? O que vai avaliar, ajudar, falar, olha, está indo por essa direção, não está indo. Então, esse é o ideal. Seria o ideal se tivessem mais plataformas Yasmin no país. Quem sabe no futuro, né? Sim, mais centros de inteligência artificial, trabalhando colaborativamente, né? Então, isso é um ganho para o país, é um ganho. A gente precisa aproveitar. Eu estava conversando com um colega outro dia, que foi lá na Audi, na Alemanha, e o pesquisador responsável principal, brasileiro, ele levou 23 estudantes para lá, né? Nós temos um potencial gigante, né? E a pesquisa junto com a academia, e tem que ter esse meio termo, essa agilidade da indústria, aplicada à academia, para a gente conseguir colaborar. Que legal. Por fim, qual conselho você daria, assim, para a indústria nesse sentido? Pensando em Maria Cristina, ali como... Pesquisadora. Pesquisadora. Gestora da plataforma Yasmin. Exatamente. Vale a pena trabalhar com a academia, né? Com as ICTs. Vale a pena. Porque nós temos cabeças brilhantes, muita vontade. Tem uma moçada que já nasceu com essa tecnologia, com a internet, com tudo. E esse ganho, essa junção da indústria com a academia, tem um ganho produtivo para o país, um ganho produtivo para a empresa gigante. Vale muito a pena. Às vezes, a empresa tem um problema que ela não tem ideia que ela está com esse problema, e a academia já viu outras coisas, ela consegue ajudar. Então, é um ganho dos dois lados. Para a academia, porque tem a sua pesquisa consolidada, com seus dados, com apoio da indústria, e para a indústria que tem um novo ar, uma nova abertura para o novo, para a inovação, para a tecnologia. Mesmo as indústrias multinacionais. Porque hoje, depois da pandemia, nós abrimos. Hoje, nós falamos com todo mundo muito rapidamente, via plataformas. Então, é isso. Vale a pena trabalhar com a academia, com os institutos de pesquisa. Muito obrigada, Maria Cristina. Eu que agradeço, Pamela. Obrigada. Bom, esse foi o episódio de hoje. Acompanhe o itforum.com.br e as nossas redes sociais. Abraço.